Aaaaaaah caixoneira Pegou a cena ou não? Pegou um look? Dá um look no meu look Dá um look Mete de lado Diagonal Por favor E você ficou aqui assurrado ai É Candida Porra seca isso ai Tá ligado? Começando mais um vídeo do canal Hoje é dia 10 Amanhã é dia 11 e o pai aqui vai fazer 18 anos 18 anos Então pegou a picadilha dos 18 Barilho de formatura Show show hein É Está começando mais um vídeo então aqui do MC Dudu Amanhã então completando 18 anos Toca na 5 aqui Convidamos todos vocês ai de todos os lugares do Brasil A comparecer no evento Vai ser muito foda Vai ter ingresso na hora ai Pra quem quiser Tá colando ai Pode ficar tranquilo que tem lugar pra caralho 3 horas Começa as 3 da tarde E vai até as 11 da noite Ah mas porque não fez mais tarde e tal Porque o Dudu tem show também E mano pra quem quiser ai tipo Até 14 anos pode colar também Pra conferir o aniversário do MC Demorou o link do evento tá aqui na descrição Aquela parceria lá com a Canui Tá ligado Quem quiser 10% de desconto dia das crianças agora Dá um presente pro seu filho meu Dá um presente que o menino quer uma bicicleta Eu sei que ele quer uma bicicleta Eu trabalho com o psicológico das pessoas Seu filho quer um óculos desse da Oakley Quer comprar com 10% de desconto Usa o cupom do MC Dudu Entendeu? É nóis começando mais um vídeo do canal Pra mim já chega Coração Eeeeee F*** F*** Sabe só meu rapaziada Começando ai mais um episódio Vida de MC São exatamente meio dia De uma quinta-feira Malas ai Temos embarcando daqui a pouco Para Goiás Goiás, estou chegando, me aguarde Então, estamos saindo fora aqui de casa já E vamos fazer todo um processo aí E embarcar É nóis, estamos juntos até daqui a pouco Que muita aventura me aguarda E aí, cheguei em São Paulo Tem mais um lolezão ainda, hein, papai? A vida frenética Aí, rapaziada, aquela passadinha leve aqui na Neo Music Antes de ir pro show E aí, Dudu? É nóis Tô junto, show lá em Goiânia, depois Brasília Depois Minas, né? É isso aí, a Neo Music é desse jeito Pior que não para, hein? Baguelo, cachorro E aí, Dudu? Carlão aí Bom show aí, ó Sucesso lá em Goiás, Goiânia, Brasília Tamo junto aí É nóis Se tiver pra, pra, pra Se tiver pra Se tiver pra Ele deu, vai comigo na aventura Vamos lá, vamos lá E aí, Rick? Rick Fechada, velho Todos os bailes mais loucos que o Cupinha É nóis Ó o show aí Não tem mais nada, hein, Dudu? Já passa pro... Muita ousadia Não, eu digo assim Olha o atleta aí O meu atleta da Neo Music Caralho mesmo, hein, mano O meu Music tá foda, hein, mano É, rapaziada Chegamos aqui, ó Aeroporto de Guarulhos Só me embarcar no bagulho aí, moleque Pode Vai segurar O RG tá aí, mano? É que você não entende Eu só vou fumar Ah, e aí, cabidão agora o Tato, né? Ah, Elisio, para, mano Sai dessa brisa, mano E aí, rapaziada Acabamos de chegar aqui no aeroporto aí De barulhos Ó, tá tipo o da LGJ, hein, cachorro E, mano Faltam umas horinhas ainda Pra nós embarcar Fazer o check-in Tamo tempo de sobra aí Elisio, fumante Vai fumar uma... Uma droguinha de leve Uma droguinha aí É brincadeira Vai fumar um derby É droga também, né, mano? Cigarra é droga E aí, rapaziada Vamos aqui Daqui a pouco tamo embarcando, hein, coiás É nóis Ela é a nave que nós vamos embarcar E o bagulho é da hora Primeira aérea aí Da nossa equipe aí O bagulho tá na hora, mano Vai ser legal pra caramba Então vamos com a vida de MC E é nóis, caralho E aí, caralho Primeira aérea da equipe aí Primeira de muitas das aéreas É nóis, mano Realizando sonhos aí E vamos que vamos, mano Rapaz, tamo entrando na nave aí Mano, vocês não tá ligado A fita que aconteceu agora Aqui no aeroporto E eu vou contar daqui a pouco Pra vocês que, mano Olha pros dois Sem maldade, ó Ah, moleque Vai segurando Moleque, mano Esse cara tá cachorro, hein, mano Mano, acabando de trombar O Luan de Oliveira No bagulho E vocês nem tá ligado Uhul Vamos que vamos E aí, galera Tamo aqui já Como é que fala? A exposição de aeronave Ainda aeronave Filma aí Pronto pra embarcar E é o seguinte Na lógica dos Eu peguei o pior lugar Ó, vocês dois aí Pra no amor de Deus, né Eles eu peguei o melhor lugar de todos Eu peguei o mais ou menos Eu compro o seu lugar, mano Ah, se você me der 20 agora Pode vir, é? 20 quanto? É? Baratinho também Caralho, mano Como pensa, hein E é isso aí Banda, sim Banda, sim Banda, sim Banda, sim E aí rapaziada, chegamos em Goiás no Lecote, se liga no tamanho do bagulho, mais de 500 mil cilindradas, meu irmão, é nóis, charme chave, hein? Não vai ter pra liguei se o DJ mandar na calle, e no final é nóis, lá tá de cem, lá tá de cem, lá tá de cem, vem pro papai, vem pro papai, vem pro papai, vem pro papai. O Tanguy tá louco, eu tô cantando sozinho. Acabamos de chegar aqui no hotel, dá um liga. Papai, vem pro papai, vem pro papai. E aí rapaziada, tiramos aquele soninho e agora aquela pausa pra alimentação, dá um liga na alimentação das crianças. Tipo coisa de cinema, hein, Elizeu? Isso aí, a gente vai comer um pouquinho agora, porque a gente precisa recarregar. Que nem o Reinaldo disso? Que nem o Reinaldo disso? Tá vivendo, hein, cuzão? Galera, acabamos de se arrumar, acabamos de sair do hotel também, tamo indo agora pro show. Destino do show, bonde todo pronto. Mano, cê é louco, Elizeu hoje tá na picadilha, hein, Elizeu? Camisa social da Neomusic agora, exclusividade aí apenas pro Elizeu. E é nóis, mano, né, o Neomusic, ó, é só pano diferenciado. Tá aqui, ele é cheio, não pode faltar. E é isso aí, vamos que vão. E é nóis, cachorreira. Chegar ali na balada e vamos arrebentar aí, hein. E aí, acabamos de chegar aqui na balada. E aí, Dudu, só na paz, cara. E aí, da hora, mano, só na paz, tranquilo e calma aí. Um abraço pro João aí, pra Elane, pra todo mundo. Um abraço pro Torres Blumen e pra rainha da pisadinha, beleza? Minha mãe, senhora minha mãe. Um presente aqui pra vocês, a gente tem um canal de pegadinha aqui em Goiânia. E aqui dentro tem um recadinho, velho. É uma carta pra vocês, aí vocês lêem lá de boa, é de coração, tranquilo. Ô, mano, valeu, hein, mano. Obrigadão de coração mesmo. Peraí, que eu sei que ele... Chegando aí na balada e esse é o clima aí. Tá chavando, hein. Tá chavando, velho. É nóis, caralho. É nóis, meu mundo é a vida. É isso, rapaziada. Meu mundo é a vida. Tá gravando? Goiânia. É nóis, meu mundo é a vida, moleque. Tá chavando. Segurei, segurei. Vamos aí. Cheguei, cheguei. Não, 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 não. Galera gritando lá, torresmo é vida. Mano, sabe o que eu fico mais, tipo assim, mano? Eu não sei explicar pro povo. O que que você faz, mano? Do nada o cara solta um grito, agora eu sou... Torresmo é vida, mano. O que que tem a ver com o MC, mano? O que que tem a ver com o MC? Ninguém entende, mano. É só acompanhando pra mim e ver com o MC. Na verdade, na verdade, o pai do Dudu aí tá mais famoso que ele. É, mano, o bagulho eu não sei, mano. Eu não sei falar. Mas por que torresmo é vida, mano? Tem nada a ver, cara. No show do Guimeiros, os caras gritos. Vou gravar a câmera, né? Lógico, leva. Vai que dá um pau. Não, não, não. Mano, é isso aí, também, Goiânia aí. Casa tá cheia. Fico aqui muito massa. Mano, é nóis, velho. Primeiramente, agradecer aí a Deus, segundo a todos vocês e a nossa equipe aí por estar proporcionando isso aqui na minha vida. Que, mano, você tá ligado? Não tem nem palavras, né, Elisio? Não tem nem palavras. A gente tá sempre junto aí. E é nóis, mano. Daqui nove dias eu tô de maior, hein, cachorrinho. Daqui a nove dias, pra quem quiser acompanhar aí, judia aí, a balada vai ser top lá, beleza? É nóis, cachorro. E, rapaziada, vamos entrar no palco. Baixão, mano. Segura aí, segura aí. Tô vendo aí, comando. RJ 40 graus, meu Deus, que calor. Vem ela pra conhecer o Cristo Redentor. Ela me apaixonou, ela me apaixonou. E na rádio, faz é rio, ela falou, eu vou que vou. Já é sensação, já é sensação, já é sensação. E quem é que eu tô falando, fica do verão. Eu tô que vou, eu tô na pista. Eu tô, 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 eu tô. E é nóis que dá, rapaziada de Goiânia. E é nóis que é mamando, depois mamar o outro. Um de cada vez até mamar o outro e todo. E é nóis que é mamando, depois mamar o outro. Um de cada vez até mamar o outro e todo. E é nóis, mano. Deu um erro na câmera agora aqui. Boguinha ficou na mão, mano. Imagina ele perder todas as imagens de Goiânia. Você é louco. Avião, mano, eu ia ter que dar o cupo-cavalo, parça. Sem maldade. Agora voltou aí. Até eu fiquei com medo. Mas é nóis, mano. Fizemos show, mano. Pesado demais. Vibe de Goiânia. O bagulho foi muito pesado, mano. Graças a Deus ocorreu tudo bem e é nóis. Vamos dar um 10 aqui. Daqui a pouco até o descanso. São Paulo. E vai show aí pela frente. A galera vai poder acompanhar aí no canal do Vida de MC, beleza? Finalizou? Finalizou. Finaliza, caralho. Aí, rapaziada. Dá uma liga no café da manhã de príncipe. Não sei o que eu vou escolher, deixa eu pensar. Você é louco, irmão. Tô acabado de sono. Cafézinho da manhã de príncipe, hein? Vamo que vamos acelerar aqui no café. É nóis. E aí, rapaziada? Tamo indo embora, aeroporto. Tem muito estrada, eu ia falar. Tem muito ar aí pela frente. Tem passarinho. É tipo passarinho, tá ligado? Mas vai logo num daquele ali, ó. 14 bis. Você entendeu? E aqui, ó. Cidade de Goiânia. Cidade quente pra caramba, mano. E vamo que vamo, né, cachoeira. Você tá ligado, né? Nóis é cachoeira total, né? Cidade bonita, quente. E é nóis. Demoramos, tamo junto. Vamo pro aeroporto. Tem muito ar pela frente. E aqui segue nóis, rapaziada. Voltando pra São Paulo aí. E hoje é sexta-feira, mano. Hoje é o dia do fervo, mano. E tamo voltando, mano. Cansadão total. Não é não, Elizex? Cansadão, mas a gente segue aí na estrada. Na estrada. É, mano, tô me sentindo naquele campo do GTA, tá ligado? Que o cara pega os aviões e pá. Tô me sentindo aqui. Tranquilão. Demorou, mas é nóis. Tamo junto e vamo que vamo aí que o bonde não para. Nossa, parça. Freia, caralho. Freia, freia. Freia, caralho. Freia, caralho. Freia, caralho. Aí, galera, chegamos. Guarulhos, São Paulo. Guarulhos, São Paulo. Agora volta tudo normal. Quem viveu, viveu. Sexta-feira hoje. Hoje nós descansamos. Amanhã tem mais trampo por aí. E é nóis, mano. Conexões e desembarque. Final do corredor. Rapaziada, ontem. Trombei o Lua de Oliveira. Ali, mano. Vocês não estão ligados. Vou postar a foto aqui para vocês verem. Do nada passando assim, mano. Luan de Oliveira e César Gordo. Lógico que rolou aquela selfie, né? Ó. Passe de mágica de Goiânia. Aparecemos aqui. Nel Music Corporations, mano. Mano, você é louco. Pensa só a laranja moída. Passada quatro vezes naquele negócio ainda. Parça, é eu e esse maluco e aquele maluco lá. Muito cansado, mano. E, mano, isso tá ligado, mano. Colamos aqui no anel. Vamos resolver uns pepininhos aí. E eu sei, mano. Eu não... Sinceramente, eu não vou falar o que vai acontecer porque eu não sei o que vai acontecer, mano. Não tem roteiro, mano. Não li roteiro, mano. Não decorei texto. Aí fica difícil fazer, entendeu? Ó o anel aí. Ó o anel. Falou, mano? Nossa, filha da... Mano, mano. Mano, eu vou matar esse Eliseu, mano. Nossa, velho. Nossa, Eliseu, você vai morrer, mano. Sério? Mano, gente, vocês estão morrendo. Mano, você é louco. O cara acabou com o elevador, mano. Meu Deus. Por que vocês gostam de ficar zoando, velho, hein? Que era bobo, mano. E eles, eu acorda, caralho. Tá cansado. Deixa eu ver, sai você, né? Vocês vão perder... Vocês vão perder... Vocês vão perder notas. Não, que compra aí, não. Eu compro pra vocês, não perder notas. Eu tava devagar, aí eu coloquei e vendi pra dar um atrás, né? Ah, tá. É um tanto. É um tanto. É um tanto. Eles falam que eu não gosto de brincadeira. Eles vão alcançando aqui. O Eliseu, bagulho, cuzão. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Dia de cerveja. Não tem graça nenhuma. O Eliseu, safateado. Cusão, ó. Hoje é sexta-feira. Olha, esse perninho, é sempre atadinho. Dia de cerveja. Ó, dia com dia. Apresenta lá o Thiago Herb. Thiago Herb. Herb e o Fusquinha tunado, tá ligado, cuzão? É verdade, hein, ó. Mano, ó. Dá pra fazer um logo com o bagulho do Fusquinha tunado, cuzão. Thiago Herb. É isso mesmo. Zua o Thiago que ele merece. Zua, 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 Thiago. Zua. Zua. Eu vou te zua, man. Aí, rapaziada, pega a fita aí, mano. Viola na dança aí, fala aí. Sexta no time, véi. Te como se desxito, niggas. Zua, man. Ok, niggas, three, oh, man. Vim, se wet, eat, bro. Mas dá bunda, cara. Cê roda, cê roda. E aí, com vocês na dança aí, mano. Ó, plateia monstra aqui, hein, mano. Open up your clothes and close your untow to talk to me and pop for you. Again, olá. E aí, Viola? Caralho, mano. Esse é o Viola. Uiu. A dança tocando o bagulho. Acesse as barraquinhas. Ó. A putaria começou e o moleque manda para... O seguinte, rapaziada. Cês viu que eu nem filmei ontem. Cheguei do voo, fui pra Nel e ainda fui pra Jundiaí de Cometa. Pensa numa pessoa cansada. Calcula três vezes mais que era eu, mano. Eu cheguei, apaguei. E hoje eu combinei cinco horas com o Raoni pra ele passar em casa pra gente já vir pra São Paulo. Não compriu. Pro show de sábado. Eu tava dormindo cinco horas ainda. Roucando. Vim pro primeiro show e tô atrasado porque eu dormi, mano. E eu confesso que eu tava muito, muito, muito cansado. Portanto, que eu nem filmei. Chegamos aqui agora. Primeira festa aí da noite do nosso sábado. E, mano, matinê. E vamos arregaçar aí, mano. Que é nóis. É os pica do verão e faz meu pau de trampolim. Tá ligado? E tamo chegando aqui e é nóis. Fechou, rapaziada? Vou desligar aqui que agora é nóis. As meninas de hoje em dia, elas tão ferramental. As meninas de hoje em dia, elas tão ferramental. Brincou de trampolim, em cima do meu pau. Brincou de trampolim, em cima do meu pau. A partir desse momento, as meninas fazem assim. A partir desse momento, as meninas fazem assim. Faz o meu pau de trampolim. Assim, assim. Vamos, ô. E, rapaziada? Fizemos a matinê aqui, 7h30 no palco que a gente tava. E a voz tá foda pra caralho, mano. Tá ruim. Girafazinha, comer um arrozinho e um feijão pra gente ficar legal. É isso aí, equipe formada. Alimentação, pessoal. Suco de... Suco de uísque. Essa é não, suco de uísque agora. Eu cheguei hoje. É. E aí, galera? Galera, o Damison falou que ele não sabe o que é isso aqui, mano. Não sabe, Cusão? Não, não. Eu vou deixar, então, perto de você, mano. Posso? Vou deixar perto dele. Deixa aqui, então. Não, mano. Aqui. Demorou? Você é louco, rapaziada? Do nada, mano. Um cachorro no bagulho, mano. Eu não, tem dois aí. Dois cachorros, mano. Aí eu não tô entendendo mais nada, né, fi? Aí, né, fi? Ó o tag rindo lá. Ele não sabe. Aí, tá vendo? Toca aqui, fica pronto aqui, entendeu? Ó, 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 ó. Chupa, Rami, chupa. Ah, Rami, chupa. Chupa, Rami, chupa. Vou mostrar aí pra galera como chupa no sorvete. E aí, na hora? Minha filha da genói, todos estamos chegando. A brilha toda, hein? É, quem só vem vem com nós, hein? É, me joga 40 graus, é o meu cigarro. Levei ela pra conhecer o que sujeitou. Ela se apaixonou, ela se apaixonou. E na garupa querido, ela falou, eu só que vou. Já é sensação, já é sensação. De que é que eu tô falando, a brilha do verão. Já é sensação, já é sensação. De que é que eu tô falando, a brilha do verão. Novinho, pedeu. Bateando em quatro reais. De ser bem vindo a roda. Na praia da Chia Roda. Só tem de terça rodeado de mulher. Na praia do Leopoldo. Mas a maia lá no pé. Levei um bote que é o espinado verão. Só você tá com de samba. Que vive na condição. Já é sensação. Só é sensação. De que é que eu tô falando, a brilha do verão. Tu é sensacional, tu é sensacional Mas diferente mas Cagem a brincha pra frente e ela caiu pra cima pra trás Se a 사람들이 eu não perdi o que é de frente Quem ama baile funk grita comigo bem alto Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Rapaziada, do que eu vou te falar Quando eu grito arro Vocês gritam rá 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 Oh 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 Olha o cê do machado Olha o cê do machado Carra bem essa menina, esse é o passinho do roba É o passinho do roba As meninas de hoje em dia, elas são fenomenal As meninas de hoje em dia, elas são fenomenal Brincou de trampolim, em cima do meu pau Brincou de trampolim, em cima do meu pau A partir desse momento, as meninas fazem assim A partir desse momento, as meninas fazem assim Faz o meu pau de trampolim Faz o meu pau de trampolim Assim, assim Faz o meu pau de trampolim Assim, assim Tá gravando Vou botar lá no jeito E tá aqui, tá bom pra ver Pula, pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picadura E aí galera, fizemos o segundo show aqui em Jundiaí, mano Pertinho de casa E agora já tô voltando pra São Paulo Por causa dos horários Fizemos o primeiro em São Paulo Jundiaí, São Paulo Por quê? Por causa dos horários, não bateu Então a gente teve que fazer esse roteiro aí Mano, tamo indo agora pro terceiro show da noite, mano Bagulho, mano Muito foda, tá ligado? O bagulho tá Então galera, muito foda o bagulho, mano Sem palavras E mano, tamo fazendo agora o trabalho aí da música Trampolim O bagulho tá bombando, mano O bagulho tá dando uma andada muito maior agora que essa música Não sei se vocês perceberam A andada de show aí que tem dado E foi por causa da música do trampolim, mano E agora tamo aí na equipe aí na Nel Music, mano Tá todo mundo acreditando, entendeu? No trabalho Isso que todo mundo empenhado com foco faz a coisa andar, entendeu? Antigamente, mano Bem no começo aí da minha carreira Aconteceu algumas coisas aí Que deu uma atrasada, entendeu? Quando, tipo, tem pessoas no grupo Que tem a mente de atraso Acaba atrasando o rolê, entendeu? Das outras pessoas que querem ganhar dinheiro e querem o progresso Agora tamo num grupo aí que tá bom Os vendedor, produção Tudo certinho E tamo aí, né não, Eliseu? Isso aí Só progresso Só progresso E aí, Tag? Tudo sob o patrônio Correria Uhul! Vem É aí, cara É zica mesmo Porra que é louca, velho Não tem pra ninguém, não Se não curtiu o vídeo Vai pra puta que eu pari Você e quem quiser Dá like, dá like Like mesmo e acabou L ßÀ L ßÀ Fóra L ×ї × Fóra L ×h Fóra L ×h L × hi